Doutor Gonzalo, essa cepa pode mesmo adiar o fim da pandemia? Não, com certeza, já adiou. Já adiou. Se esqueça, do jeito que ela funcionou em Singapura, na Indonésia, na Israel, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, já adiou. Aqui nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque nós não testamos. Mas o Marcos Boulos falou lá, já mais de 8% dos casos que nós estamos tendo na cidade, do estado, são dessa variante. Então, a variante chegou, vai dominar, ela é muito mais poderosa do ponto de vista de disseminação do que a variante com a qual nós estávamos aí, que era a variante gama. E o Tedros Adanon está correto na proposta dele. Temos que vacinar o mundo inteiro. Se nós não vacinarmos uma parte do mundo, nessa parte do mundo vão surgir novas variantes, porque o vírus vai circular. Quando surgir uma nova variante, ela não demora para chegar no resto do mundo. Por quê? Porque ela se desloca rapidamente. Agora, essa cepa, ela trouxe algum sintoma diferente das outras variantes? Existem alguns médicos, alguns clínicos que estão dizendo e que existem alguns sintomas mais evidentes, outros menos evidentes. A minha impressão é que ela é mais rápida e isso está ainda sendo digerido. Eu, antes de responder a pergunta que você faz de forma mais taxativa, vamos esperar um pouco mais, aprender um pouco mais, para não ser surpreendido pelas condições em que esta doença está ocorrendo no nosso meio. Doutor Gonzalo, segundo pesquisadores do Imperial College de Londres, vacinados com duas doses, da Pfizer ou AstraZeneca, tem risco de infecção 50% e 60% menor pela Delta, é isso mesmo? É isso mesmo. A vacinação não consegue evitar a doença, porém, ela consegue que as doenças, quem pega a doença, mesmo estando vacinado, pegue uma doença de forma mais branda. Isso nós vimos aqui também com a Coronavac, com o governador do Estado, com a Ana, da TV Globo, também a jornalista lá que apresenta aquele programa de culinária na Globo. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Então, ela teve, vacinaram e tiveram a doença, de uma forma mais branda. Doutor Gonzalo, falando em Pfizer, hoje o governador do Estado de São Paulo, João Dória, acusou o governo federal de enviar metade das doses da Pfizer. Pode impactar a vacinação de adolescentes com menos de 18 anos? Sim, porque a única vacina que pode ser aplicada hoje nos adolescentes com menos de 18 anos é a Pfizer. Então, se o governo federal fez uma substituição de doses, isto pega mal.